Gláucia Maria precisa. Oi, Gláucia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Não devem alerta? Tudo! Não dá assunto não. Não é Gláucia Maria, é Gláucia Guimarães. Um beijo, já tá segunda. Um beijo, linda. Com ela, Gláucia Linhares e os meus parceiros do Jogal. Bom fim de semana, obrigado aí pelo carinho da audiência com você, Gláucia. Tchau, Fred. Agora a gente começa a falar sério. Boa tarde pra você que tá em casa. O JL começa com uma denúncia exclusiva. Crianças e adolescentes tentam estudar de um jeito que nem adulto consegue. Em meio a entulho, barulho e muita poeira. Uma escola no Gama foi obrigada a aceitar, no meio do período escolar, o início de uma obra feita pelo governo do DF. Mas, de repente, faltou dinheiro pra terminar. O repórter Carlos Capelli foi atrás dessa reportagem. Capelli, vamos falar com ele aqui, olha. Capelli, que história é essa? Começa uma obra e a obra não termina. Primeiro tem dinheiro, depois falta dinheiro. Que história é essa? Gláucia, bom te ver por aqui. Bem-vinda mais uma vez. Você conhece aquela história de que a boa intenção até existe, mas de que o inferno tá cheio de boa vontade também? É mais ou menos a ideia que a gente tem do Centro de Ensino Fundamental 1. São mais de 1.200 alunos matriculados na escola em dois turnos, manhã e tarde. Essa escola que foi fundada há 43 anos, tem alunos especiais que dependem aí de acessibilidade e precisava, de fato, passar por uma reforma. A última teria ocorrido há mais de 21 anos. O que acontece é que, pelo jeito, a hora escolhida pra fazer esses reparos é que não foi a mais apropriada. O pessoal tá em pleno ano letivo e encaminhando pro final, agora precisando de nota, numa situação aí mais delicada. E a Secretaria, através do Departamento de Engenharia, decidiu fazer as alterações que achou pertinente, principalmente no piso dos corredores da escola. Eu estive agora pela manhã e dá pra gente ter uma ideia de que não existe a menor lógica, o menor planejamento pra se fazer esses reparos na escola. Veja a reportagem aí. Eu tô aqui na porta da escola, você não tá ouvindo esse barulho todo? É obra, ó. Como é que consenta? Olha, não tem como. É muito barulho, aí o professor vai falar uma coisa, aí eles fecham a porta. Quem é que consegue viver num barulho e numa sujeira dessa? Eu posso cair numa tábua que eles colocaram, aí a gente pisando, aí vai, afunda o pé. Pode ver a dificuldade da cadeirante ao passar. Eita quanta confusão! Cada pedaço arrancado, treme até a estrutura. E os alunos têm aula do mesmo jeito. Como é que vocês estão conseguindo escutar alguma coisa do professor? Consegue? Eu tô falando direito. Parece sem lógica. O pessoal da Engenharia da Secretaria de Educação decidiu refazer o piso do Centro de Ensino Fundamental 1 do Gama. A obra é bem-vinda, só que executada na hora errada. Essa reforma tem que ser feita no período das férias dos alunos, que fica melhor, né? Os pais contam que foram avisados na quarta-feira da semana passada de que já na quinta os operários estariam por aqui e as aulas foram suspensas. Eles vieram aqui, a engenharia, há quatro dias atrás, disseram que tem a grana e que se eles não utilizarem esse dinheiro, eles vão ser devividos aos cofres públicos. A mensagem de voz é da coordenadora pedagógica do grupo de zap-zap dos pais dos estudantes. Mas eles têm um prazo curto, então eles têm que fazer a obra imediatamente. E aí a gente, é claro, teve que aceitar. Tudo deveria estar pronto no domingo. Não dava pra essa obra ser durante as férias? Aí tem que perguntar pra Secretaria de Educação. Mas alguma coisa deu errado. Eles falaram que o recurso que a Secretaria tinha liberado foi suspenso. A obra parou, sem aviso, sem nada. E agora, quando retomou, foi exatamente na aula. A escola tem 1.200 alunos. 57 deles são especiais. E fica fácil a gente perceber que a acessibilidade aqui, de fato, é um baita de um problema. O piso, bastante irregular. Aliás, foi substituído em uma reforma feita há 21 anos. Vale dizer que o colégio acabou sendo inaugurado em 1973. O que ninguém consegue entender é porque só agora, com os alunos em sala de aula, o pessoal resolveu fazer os reparos. Experimenta estudar com um barulho desse na cabeça. Enquanto isso, a Maria Luíza arrisca circular pelo pátio. Como é que pode uma obra ter começado e agora não vai finalizar por falta de recurso? Não é legal uma obra dessa no final do bimestre, no início do bimestre, no final do ano. Como é que consegue tirar uma dúvida, por exemplo, com o professor de alguma matéria? Não dá, porque é por causa do barulho e aí não tem como. Já que é assim, tomara que o colégio possa formar algum gestor de bom senso. É de não acreditar, né? A gente vê cada coisa nesse tempo todo por aí. Olha, a Secretaria de Educação disse que a obra está sendo feita agora porque não existiu a oportunidade de se fazer antes e não durante o período de férias, como logicamente seria aí o recomendado. Disse também que está sendo feita a recomposição do piso, limpeza do telhado e, por fim, a instalação de um alambrado perto lá da cantina. Fala também que a área está isolada por uma questão de segurança aos estudantes. Mas quem olha aí, dá até para ver nessa imagem que tem aluno perto sempre de onde a máquina está operando. Na verdade, não tem fita de isolamento nenhuma lá. É evidente que as crianças e os adolescentes que lá estudam têm bom senso que faltou a quem mandou essa obra para lá agora. Mas é evidente também que eles precisam ser isolados para que não haja um problema ainda maior. Nesse caso também, quem passou as informações lá da assessoria de imprensa, pelo jeito, não está sabendo muito o que está acontecendo. Porque o que chegou para a gente é de que essa obra seria retomada na segunda-feira. Pois a gente esteve agora pela manhã e está aí o pessoal todo trabalhando, os alunos atrás passando por perto dos operários e as máquinas funcionando do mesmo jeito. A intenção, eu repito, né, Glaucia? Parece que é boa. A escola, de fato, precisa passar pelos reparos. Tem muita coisa para ser feita. Eles pedem lá também uma quadra coberta. Não tem. O pessoal, quando faz educação física, é de cara para o sol ou sujeito à chuva, que acaba adiando a aula de educação física. Mas, enfim, também imaginar que logo no final do ano letivo, no apagar das luzes, a molecada precisando estudar, precisando de nota. Tem gente que o ano que vem já vai fazer a transferência para uma outra escola, não pode perder o ano. Aí entra um barulho desse na cabeça. Glaucia, você já imaginou a situação dessa? Olha, Capelli, vou te falar, difícil mesmo de imaginar, viu? E, assim, a obra, é o que a gente falou, né, é sempre muito bom. As escolas do Distrito Federal estão precisando de muitas obras, né? Mas uma obra sem planejamento, de fato, é de lascar, viu? Obrigada, Capelli, pelas suas informações. Obrigada. Obrigada.